Carga e caba roculei! Boa noite, palma de farinha Que quem nos fala é junto e depois vem Um salão de palma, um palma de fria Carga e caba roculei! Todo mundo batendo palma, papai vai dar mão De macaco eu vou cair, eu vou cair gente Um salão de palma, um palma de farinha, por favor Todo mundo gritando, cavou, caba roculei! A um âmbito dos vêm! Ao lado de Jorge, pois é, esse grande maluarte Grande comunicador no roteiro Toma o microfone aqui! Jorge Moisés! O homem mais feio do mundo É tão feio que colocou a foto do Jorge Moisés no mar, cigarro Todo mundo para de fumar! Ufa, figura! Palmas ao Vigo Doce! Uma salva de palmas para ele! Pessoal, eu trouxe aqui dentro da Kombosa Alguns nomes que levou o nome de Paulo de Faria Por toda parte do Brasil Vou chamar aqui meu amigo Vilmar Felipe Uma salva de palmas ao Vilmar Felipe! Sensacional! Agora tem mais uma camada aqui dentro, ó! Tem 23 pessoas aqui dentro Mas não garante se essa Kombosa sai daqui hoje Cai pra fora Mitz! 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 Uma salva de palmas! Convido agora meu amigo Billy Gancho! Pode aplaudir meu povo! Meu amigo Cacheado! O Cacheado não veio? Ficou com medo da Kombosa! Eu convido Mitz! Uripinho e Célio Rosa! Vem aqui Uripinho! Uma salva de palmas! Ô Mirtinho! Ô Mirtinho! Ô Mirtinho! Ô Mirtinho! O Cachoeira! Tá aqui da equipe da sua época também né? Vem cá Cachoeira! Lá de Três Lagoas! Já montou aqui em Paulo de Faria! É uma grande história! Convido o filho Mirtinho Que vem montando muito bem Uma salva de palmas! O Barbosa, que é o Julgamento! Até o lance! Esse que há pouco aqui hoje Vai ter uma atrapalhada aqui hoje Ele quer fazer uma homenagem Pra quem? Eliane Piscina Godoy Pera aí, sobe em cima da perua Somente você vai fazer homenagem daqui a pouco O presidente autorizou Não pisa na luz não pra não quebrar, vagabundo Nem rir, vai Aguarda aí Rapidinho Ô, Vilmar Obrigado pela sua presença aqui O Carlos Manuel ficou com medo De entrar com nós aqui na Combosa Não veio, mas eu mando um abraço pra ele Mas mandou o filho dele, tá aí O Carlinho tá aí Um abraço ao Carlos Manuel Obrigado pela sua história O nome de Paulo de Faria Que você levou pro Brasil inteiro Tião Procopio Asunar Ribeiro, que nós respeitamos demais A equipe Douradinho E eu queria que você desse uma boa noite Pra Paulo de Faria Boa noite, todos presentes É uma satisfação muito grande Ele tá aqui Essas lendas, né Essa é a lenda viva do rodeio Então, o Waldirão também tá aí fora O Carlinho, filho do Carlos Manuel É um prazer muito grande Participar da uma abertura dessa aqui Quantos carros você já ganhou? Foi 26 carros, 27 Uma cabanete Uma salva de palmas a Vilmar Felipe Alô, Fred! Meu amigo Oripinho Que chegou recentemente dos Estados Unidos Agora morando em Paulo de Faria Tem projeto pra Paulo de Faria ou vai voltar pros Estados Unidos? Primeiramente, boa noite, Paulo de Faria Tô muito contente dessa festa aqui Tá muito bonito Tem 5 anos que eu não assisti E o projeto é estar aqui com a minha família Eu vejo que eu nasci E Deus vê o futuro Você foi tricampeão em Paulo de Faria? Sim E Riolândia? Tri Tricampeão também? Quantos carros, quantas motos? 5 carros e 38 motos Uma salva de palmas ao Oripinho Mito Sério Rosa Você não vai conseguir falar comigo, né? Ele machucou a garganta no chifre de boi Quantos carros você já ganhou? Fala pra mim Quantos carros? 4 carros Quantas motos? 46 motos Qual foi o boi mais duro que você montou? Hã? Muitos boi duros Você já montou no Touro Baiano? Não? Nem vê Uma salva de palmas ao Mito Sério Rosa Ô, Billy Gant Você já montou em boi? Já Já montou Que boi você montou? Eu montei no biscoito Eu montei no... Carga a mão de mentira, Rafa Essa negra Brincando, né, Billy Gant? Não Isso aí é direito É direito seu E privilégio meu Olha, tá falando bonito, hein? Não Eu quero agradecer A população de Paulo Faria Quero agradecer A você, Jorge Moisés Ao presidente Fernando Frigieri Que tá fazendo uma festa Exemplar E fica aqui o meu abraço Em 87 Em 87 eu fui campeão Dentro dessa arena Certo Em boi Ou cavalo? Em touro ou cavalo Você foi campeão? Boi Boi Maravilha Parabéns, Billy Gant Uma salva de palmas É o Billy Gancho Cachoeira Você já montou aqui em Paulo Faria? Já Touro ou cavalo? Nós era a touro que montava em touro e cavalo Os seus irmãos são quantos irmãos? É a família de vocês? Entre todos são oito Tudo peão? Tudo peão É verdade Vocês montavam em touro e cavalo Tudo junto? Na época o Jorge José Santos Na Raca Estrela Envolta Da Veja Amarela Nós tivemos que montar Que era campeão Aí nós tivemos que montar Uma salva de palmas É o Cachoeira O filho do Bertin Gostei de ver você Fazer o pega no garrote hoje Segue aí os passos Do seu pai Você é um grande cavaleiro Boa sorte pra você Beleza? Muito obrigado Esse ano não deu muito certo Aqui Vem um também Graças a Deus O pai de Deus Obrigado Muito obrigado Boa família Barbosa Você está no julgamento? Está na luta aí Você é de onde? Sou em Paraná Você é montou em touro? Bastante Boa sorte Obrigado Tamo junto Maravilha Vamos agora Meninas Vocês estão dispensados Viu Marco? Obrigado Pode ficar tranquilo Você quer falar alguma coisa? Dá aí Bico Não Muito obrigado Fernando Você fez aí O podcast Pode estar aí Graças a todos Você apresentou Você Esse aqui é meu? O que é isso aqui? É uma blusa De couro de avestruz Olha Uma blusa Você que gosta De um trem Incrementado Está aí Um trem chique Diferenciável Eu queria ganhar Um negócio chique Aqui do Oripinho Diretamente Dos Estados Unidos Ajuda eu aqui Menino Ou menino Pode chamar Atenção Pode chamar Ouro de avestruz Pode chamar Pode chamar Diretamente Dos Estados Unidos Tão com pressa Aqui Ouro de avestruz